É que você não é sub, né? Sub é 2x, sub é 2x. É porque eu não estou multiplicando eles. É, o pessoal aposta eles aí nos jogos. Eu sou o draft, galera. Bora de draft. Será que é esse o plano caos? Baninho seja o Malcai? Nossa, foi da First Pick Saira? Que caralho, estão jogando contra a Laude? Agora tem que pegar a Zaira, não? Seria o Way. Quark MF, toma. Quark MF no. Quark, toma. Toma MF, toma. Caralho, eles querem muito a Zaira. Agora eu sou o Bilibili. Bora, Bilibili. Eu sou o Bilibili desde que eu saio. Toma Ash, então. Quero que essa Thais vai pro caralho. E eu quero que ele esteja certo. Ô, o, 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 o. Ou escala a parede, né? Cara, olha só a adaptação da Bilibili e do draft, que coisa linda. Baniram os dois suportes, os dois jungle de engage que eles estavam usando, que eram a Malkai e Seju, e eles agora deram prioridade pra Ash por causa disso. Será que eles sabem de algo? Mas e agora? O Wei vai jogar de quê? Sem os dois bonecos dele? Prende, talvez. Ah, e aí eu já não gosto. Vai ser o Karts do Wei. Nossa, piorou, piorou. Não, mas você entendeu, pelo menos eles eram adaptados. Eu acho que eles deviam deixar esse last pick pro top, mano. Não. Não, eu acho que pica pica Brande aqui. Nossa. O pai sabe muito. Valeu, tchau. Ele quer estar em K com o Night, pô? A gente tá na chinesa ou na... É ele que tá... É o Elecate que tá... Tá dando instrução pro coach lá, pô. É mesmo produção, depois o draft coloca no inglês, mano. A gente tá na chinesa ou Kals. AP catch. Tô até uniformizado agora de Bilibili. Cara, o Buzz Brown ali da... Em nenhum momento no dia de hoje você apoiou a TES, né, Ericat? Sempre teve com a camisa. Acordei com a camisa Bilibili. Cara, quem tá batendo um pratão aí é o Ericat? Eu tô comendo... Ovos. Quer dar uma olhada nos meus ovos aqui, ô, Bruce? Quero. Mostra esses ovos aí pra galera. Ô, Bruce. Se mais ou menos comendo, eu só lembro daquele clipe que a IDL postou, velho, no Instagram, mano. Qual? Qual? O Waces. O Lucasenses. O Maiano pergunta aqui. Quem tá comendo biscoito aí, velho? Mano, o Lucasenses, ele fica tão em choque que ele engole a saliva seca, velho. Ele para de comer o biscoito, ele engole a saliva seca. Ele, ó, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. O chefe falou, né? Na hora. Eu não vi esse aí, não, velho. Mano, mas vem aí, ele engole a saliva seca, velho. O Lucasenses, ele chuta, velho. O Nicolás tá passando aí, ó, o Link. Eu quero ver esse aí, eu quero ver. Eu gosto do Renekton aqui. Tá, eles podem picar mais engage como suporte, né? Quais subs de engage tem? Hell. Tem uma listada, se eles não pegaram. Leona, Leona, Banido, Nautilus. Nautilus, o Alistar, que não deve passar, Rakan, talvez? Eu acho que contra Zé e Nautilus é melhor aqui. A aurora tá bugada assim, guys, por isso que não tá habilitada. A carinha dele, mano. Cadeira, ele tio. Ele tio, cara. Ele, eu, eu... Tem no TikTok também, do William? Não sei, eu não uso. Essas redes sociais de gente nova, velho. Caralho, é muito bom o clipe mesmo, mano. Acabei de ver aqui. Greve na Cabeças Vermelhas. Manda o link pra cabeça aí, produção. Alô, eu gosto muito do draft... Mandaram o link aqui no chat? Ah, tá. O Nicoloft mandou. Eu gosto muito do draft da Billy por causa do Cork. Mas eu acho que eu tô um pouco com você, hein, Bruce. Eu acho que ele decai um pouco, quando ele não tá de ser de um malcai. É no YouTube, o Nicoloft, o animal. Deixa eu ver se eu consigo mandar. E a gente troca aqui pra... 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 A Americano agora. Tá dando uma travadinha aí, né? Vamos trocar pra Americano ou nada a ver? Tá, tá dando. Aí. Aí. Agora ficou clean. É, foi o estagiário. Muito bom, mano. Pior que no áudio do Instagram, eu não consegui escutar ele fazendo barulho. É, mas eu não vi qual que foi o suporte que eles pegaram. O Hell? Real Star contra Hell de novo, é. De sempre, né? A mora da casa. É um... Ô, Carl, você não preferia a Nautilus também aqui não? Contra Zero? O que você acha? Ou tanto faz? Acho que o One gosta muito dessa Hell. Acho que é só por isso. Todo mundo gosta muito dessa Hell, mano. E o Creamy desistiu da tristana dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Detalhe. Graças a Deus mesmo. Porque ele não tava dando mesmo. Mas porra, dói aí, mano. Se abrir mão do boneco... Eita, porra, hein? Eita, bom flash do Meiko. Olha o Salsero nível 1. O E morreu já. Galera. Jack Love vai também. Level 1 de zero deve ser uma coisinha bem... Bem divertido, né? Meu test, hein, velho. Calma que a Ashe tá trabalhando, tá? A Ashe tá trabalhando e o Quark também, velho. E a passiva da Ashe é absurda, né, mano? Pô, muitos... Tipo na frente das waves, porque os caras tiveram aqui da B todo mijado. Aqui, acabou. É todo mundo tem que dar B, não? Aqui acabou. É, Cat. Daqui 20 minutos, a gente conversa de novo. Ô, 9 flash. Gente, isto é LPL, tá, galera? Você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo. Caraca, maluco. Foi ali rapidão quando eu volto a esse Salsero aí. Foi, foi, foi uma loucura o jantar. Eu vou voltar ao histórico do ano também de Bilibili contra Top Sports. Sabe quanto é que tá o histórico do ano? Pode falar. 20 e 6 a 7 pra Bilibili. Meu Deus do céu. Pior que a Tessa nasce, né, tipo assim, ó, tá ali... Os caras são os meus filhos, filho. Você tá me falando então, Brucer, e ele, Cat e companhia, que a Tessa é a bem chinesa? Puta que páreo. E a Bilibili é a Loud que não tiltou? É vocês que estão falando. A Loud que trocou o jungle? É, exatamente. É a Loud que trocou o jungle. É a Loud que... Meu Deus. Mas se hoje fosse pra tirar o croc, quem que colocaria? Não tem, né? O caos. O papo. O noczinho dele feio. É, no... Desculpa, eu falei desse ano, mas é do ano passado pra esse ano, né? Eu ainda estou preso em 2023, perdão. Ah, mas é dos dois anos. Mas é dos dois anos, é dos dois anos. Mas ainda assim é o número imoral, pô. Vê só desse ano pra gente. Mas se pegar esse ano, como é que é? Se for só desse ano, a Top ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse jogo agora. Ou seja, eles têm seis esse ano aí, ó. Tá. E a gente... Mas eles perderam todas as séries ainda assim. Eles perderam 2, 5, 10... 11, 12. Tá 12 a 6. Ah, legal. Tá mais equilibrado. Tá mais equilibrado. É, literalmente, Pain Loud, né? Agora a Pain já virou da Loud. Já não tá aquele amasso todo. Não é mais aquele 3-0. É, exatamente. Pior que a MF não ganha na Coreia, Hays. A MF ganha na China. O Wong morreu? Hum... Que os MF... Tinha na Ashe também, caralho. O Elk jogou bem ali, tá? Mano, e se fosse o Minerva do lugar do Croc, o... Aí entreguei as taças, papai. Entreguei as taças. Vou falar uma parada, tá? Se fosse um CBLOL aí, esse Alistar não tinha morrido, velho. A Ashe ia sair correndo junto, né? No ganho, tá ligado? Provavelmente. Foi muita noção de dano ali do Elk. Tá aqui, Paul? Não é filler draft, Caix. Se ainda mais que nós viemos... Nós vimos a porra do Cork e da MF todos os jogos. E Renata também. É, Renata não. Todo jogo. Essa real, todo jogo. É. Alistar e Hell teve quase todos os jogos também. Miseráveis, só jogando com o mesmo draft. Eu queria muito que ano que vem entrasse todas as ligas do Furnace Draft. Pô, o Furnace Draft é muito bom. É muito maneiro, velho. Eu sei que pros ProPlayer pode ser uma desgraça. Mas pra assistir é muito... Não, o jogo já tá com muito boneco. Tem que ter essa porra logo, mano. Não, eu acho legal, mas vai ter algumas séries que vai aparecer umas nojeiras. Que vai ser brincadeira. Mas é maneiro de assistir mesmo assim, velho. Teve algum draft do Academy? Os caras fizeram um draft que é tipo assim, mano. Ele pareceu o pior do planeta Terra, velho. Ontem. O do Ilha das Lendas, na verdade. E sabe o que é mais engraçado? Não era nem no Furnace Draft do terceiro jogo. Era do segundo. Segundo, sim. Isso que é o pior, mano. Era Ari. Isso é pica, meu, velho. Mas o Bruce, era a tática do time. Eles falam assim, vamos pegar uns bonecos qualquer aí pra não... Pra não dar merda no nosso draft pro jogo 3, 4, 5. Vamos tentar ganhar qualquer coisa no 2. Vamos ganhar com uma merda qualquer agora no 2. No 3 a gente recupera. O Bruce, de VKS contra Kabum Academy. Os caras são de Aatrox, vai, TF, AP, Smulder e Real. Nossa, isso aqui tá ruim demais. Isso aqui não existe, não, velho. Mas, ó, se tivesse fila... Ó, vai morrer o On, hein, mano. Vai. Tem flash, ele tem flash. Tem flash, ele tem flash. Flash W. Mas era impossível o Swank perder aquele game ontem quando era ideal. Impossível. Era Ari... Qual que era o top do Pit, aquele jogo? Pit tava de caçante. Ó, Ari, caçante e o Deer. Quem dá dano? Não, e pra completar tinha um EZ, pô. Tinha um EZ também, é. Nossa, é. Ah, Bruce, mas eles têm uma Vayne, hiper carry, vai dar dano. Não, tem um EZ. Era impossível o Swank perder. E era EZ Brawl ainda, não tinha nem geixe o jogo. Nossa, esse jogo eu nem assisti, eu lembro, velho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vi o Swank ali contra 4 mili, né? Sem dano, falei, meu Deus, acabou o jogo aqui. Acabou no level 1 ainda, conseguiram perder level 1 de Brawl. Ah, é, teve isso ainda. Nossa. Que bom, velho. Meu Deus. Aí, aí. A Bily é boa, né, mano? Essa jogadinha aí aconteceu no jogo passado, hein? Ah, esse dive das áreas. É muito... É muita play no bot, velho, todo jogo, velho. Como o jogo, ele tá movido pelo bot, né, ô família? Os quatro games foi tudo pelo bot, velho. Parece que quando a gente mudou o mapa, ficou pior também, velho. Ficou mais fácil de gankar, né? É, eu acho que as mudanças do mid do top, tipo assim, a parte de cima do mapa ali, fez sentido a mudança do mapa, mas do bot, eu acho que eles esclacharam muito o redside, não, mano. Desculpa te cortar, Eriguer, por que que você ia falar? Pô, não lembro. Ah, graças a Deus. Ô, Thay, coisa de noob aqui, não tá igual o mapa, velho? Como assim, igual? O mapa tá igual. É que, assim, em contrapartida, sim. Só que... Simétrico, eu quero dizer. Não, o mapa, ele tá mais simétrico, mas o bot ser mais exposto, sempre vai ser, tipo, mais relevante pro time que tem o bot exposto, porque você dá vantagem pro bot, é sempre muito mais relevante. Porque você abre muito mais o mapa. Você dá vantagem pra dois, o bot movimenta, porque ele pode deixar o AD sozinho e o suporte, ele sai do mapa. E o top mesmo com vantagem, o TP demora muito pra poder entrar no jogo. Opa, nossa! Que isso, mano. Ô, isso é que não virou, virou zaralho, galera, não? Uniram muito o level 5 da lista. Ai, ai, ai! Morreu, 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 morreu. Caralho, tem barreira. Que seleção. Chaos, a melhor bot lane do mundo. É louco, os caras são bosta. A biribili voltou. Tá sendo o... O diabo direito aí, mandei errado. Agora tem uma Ashe com 3 kills já. Ih, meu creme. Tem flash, hein? Morreu, morreu, morreu. Flash R. Nossa, calma, creme. É, vale a pena pegar essa killzinha. Essas áreas do Tian aí, tá trollando, né? Pô, segundo o game ele tenta dive, vai pro trolo dive. Tian, você está convidado para jogar na Conferência Sul. Quanto será que é um salário desse cara? Ah, um milhão e meio de dólar por ano, um milhão de dólar por ano. Pouco, não? É. Ganharia mais IDL, né? Dá pra acabar um pagado, não? Tá decidido, guys. IDL e meio ano que vem. Ótimo. Cara, o mapa tá simétrico, não muda. Porque na bot lane tem dois jogadores. Então vai ser sempre mais relevante jogar na lane que tem dois jogadores. Porque a lane que tem dois jogadores consegue impactar mais o mapa. É isso. A simetria que você tá se referindo, você tá olhando de baixo pra cima. E o que o Gratão tá falando é do azul pro vermelho no bot side, entendeu? Cara, na verdade, é mais fácil chegar e punir a bot lane do red side, tá ligado? Por quê? Porque é mais fácil você poder acessar a jungle. O red ali, você tem que dar uma volta gigantesca, tá ligado? Por causa do pitch do baron, naturalmente, não é simétrico, né? O baron tinha que ser no meio do rio pra ser simétrico. Exato. Ó, no blue side ali, por exemplo, a volta que você dá no red pra você chegar naquela bush que tem aquela pink é muito maior do que você só cortar o blue ali e chegar naquela outra bush do bot, tá ligado? É muito mais fácil você cortar a blue side ali. Do blue pro red side no... Cara, até não vai evitar isso ainda, o TP do cork tá off, hein? Não, eles vão só ganhar tempo aí. Ó, biii! Morreu o da C-flash. Nossa, que falou isso aí? Não vai morrer, não vai morrer. Caralho, não morreu. Mas o cork tá pegando o pitch bot, mano, moraram bem demais, que é isso. Pô, mas... Vamos pra bilis aqui, bom demais. Eita! Eita, Jack9! Ah, pegou a kill, mano! Pô, o TP do Night tá voltando, o TP do Night tá voltando. Não, não, ele vai manter bot, ele mantém bot, ele não tepa nisso nunca. Nunca, nunca. Nossa, então foi ruim isso aí pra... Deixa eu falar que esses duas kills foram boas aí, mano. Eu tô com você. Sim. Eu tô com você. Morrer? Aí? Tem um por dois aí, deixaram o cork mais tempo no mapa, o Reneck mais tempo no... Ah, não, justo, justo. Mas foi meio even, talvez, não? Acho que não. Ai, não. Foi melhor pra bilibili? É, negócio pro cork, né, viado? E o pro S também, né? Pegou um reset tranquilaço. Ele vai ficar um level na frente dessa Zeré aí, pô. A barrinha dele de level ali. É, por muito tempo mesmo. E muitos abatos, tá, guys? LPL. Muito bom até a bilibili jogando no League of Legends, tem que ser dito aqui, vendo? Pô, esse cara não morrer foi esquisito. O Bim não tinha W, ele não deu stun. Não tinha, não tinha. Não tinha follow-up pra chegar lá. Por isso que ela não morreu. Por isso que ela não morreu. Se ele tivesse o W ali, ele tinha fúria e tava morto. É, mas se ele estica mais ali também, ele podia... Ele podia... Ele podia... Se ele tivesse o W também, mano. 3 segundos estudado, né, também, pô. Estão do Braid, estando a Ashe, estando do Renekton. Se ele tivesse tab, tinha dado tudo certo. É. Beleza, Snow, vou fazer a narração aí da luta que eu decidi. O Gold tá aí, mas o Quark tá muito forte, véi. Que isso? Jack Love? Que isso, que o tipo. Tem dragão? Tem drag agora. Ó, vamos ver então aqui, ó. Nossa. Eu ia narrar, mas já morreu o Chan. Ele bitrôlou. Mano, o Quark é... Ela morre também. Ela morre também. Morre, morre. Está Ashe e Flash ainda. Está em Flash. Não deu pra narrar, chat. Foi mal. Mas é, próxima a Senarra, hein. Próxima, próxima. O CMF tem cinco mortes. Bom dia, bom dia. Tem a batedora da série ainda, mas acho que não vai mudar nada, não. O Quark tá só 400 na frente, é isso? É, né? Ela vai pegar muito agora, né? Vai subir agora. No caso, 700. Quark tá meio 300. Dois drag e três larvas. Tá complicado esse jogo, hein. É isso? Aqui já deu Billy, família. 3x1. Eu não posso falar mais, ô Bruce. Pode, você tem direito. Não, eu não posso, Bruce. Os caras ficam falando que eu tô zicando, que eu tô fazendo os caras comer pão com gelo, que eu tô zicado. Então fala que zica não existe, mano. Não existe zica, mano. Mas tem no zica. E lá, zico, parabéns. Parabéns, Bruce. Qual o que você fez? No zica, cara. Nada que a gente falar aqui interfere no que eles fazem lá. É. Cara, mas vocês já viram o Gaules narrando? O Gaules, eu acho que ele é a zica em pessoa, tá ligado? Galera, eu só entro no NDL se o Bruce me dá metade do salário dele. Exatamente. Eu quero 120 mil reais de salário. Porque o Bruce, ele ganha 500 mil por mês. Se bobear você como estagiário, deve estar ganhando a mesma coisa que eu, mano. Olha que ganha essa traga suave, mano. Ganha, né? Ganha. Caralho, ganha muito. Tomando o Koi que vai pegar a Maramone muito cedo, velho. Vai, mano. Caralho, mano. O Elk, mano. O Elk, tu é muito bom. Ai, 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 ai. O lado do lado, olha pro outro. Flecha e o Chancão. Pega esse cara do Chancão. Pega esse cara. Pega esse cara. Pega esse cara. Caralho, guys. É Natal, pô. É Natal. 24. Faz battle agora, faz battle. 15 minutos ainda. É battle, é battle, é battle. É battle. Exatamente, mano. 24 kills em 15 minutos. Só no time da Billy tem uma kill por minuto, tá ligado? Só no time da Billy. Mano, quando rolou a fight, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eita, é battle. Ai eu olhei o tempo. 15 minutos. Vocês estão ligados que tem aquela história que toda regra tem uma exceção? Ah. Tem. Então pra mim, Caster não zica. Exceto. O melão e o gaulês são as exceções pra continuar aí com a minha regra. Mas se toda regra tem uma exceção, tem que ter uma exceção pra essa regra também, né? Ih, o cara aí. Tem que ter uma regra que não é nada quebrada. E aí tu acha aí essa regra aí, pô. Eu vou ficar na minha aqui, de Caster não zica. O papo de maconheira é esse, mano. Não sei o que, mano. Não, eu vou levantar uma discussão aqui, guys. Ah. Eu tô com o Brucer que o A não é tão bom de carry igual os outros junglers, certo? Certo. Quando você tem um jungle que não é assim tão bom de carry. Tipo, né, tem alguns times aqui no CBLOL, né, não vou citar novos. Não precisa ficar lá novos. Não cabe a mim. Será que não seria interessante esse cara que não é tão bom de carry jogar de brandy? Porque dos carry que tem o brandy, é o mais fácil, que mais impacta. Primeiro, Ty. O A é pica de carry, pô. O A ganhou MSI dois anos seguidos jogando de viejo. Porra, mas você tá falando de 2021. 2021, Ty era o meu top, porra. Hoje, olha a gameplay do Guerreiro aí, mano. Não, ele é bom, ele é bom. Porra, velho, ô Galvão. Ai, tomou o revés goinho nessa, cara. Caralho, Vivi, vivi dez anos atrás, mano. Meu Deus do céu. Não, mas eu já falei também... Ele era um time horrível, gente. Ele tava naquela RNG toda chungada, velho. Não, mas ele foi pra Billy, ele pegou cartas, ele intou. Ele pega a Diana, ele inta. Ele pega a Lissim, ele inta. Não, mas a Diana é horrível. Todo mundo inta de Diana. Alguém ganha de Diana? Sim. Mas, galera, a gente tem que levantar o ponto também. Enquanto a gente fala que o cara não joga de carry, não quer dizer que o cara não joga de carry, ele vai arrastar. Tô falando que tem players melhores, entendeu? Exatamente. A gente tá falando de nível mais alto de low. A gente tá falando de uma liga ruim, entendeu? Agora eu vou te jantar, ô Ari Gap. Croc de Nidalee na Miners. Um V9. Croc de Nidalee... Miners na Rensga, né? Na Rensga, perdão. Um V9. Croc de Nidalee hoje na Laude. Miau. Parece um bot jogando. Mas é o seguinte, o croc na Rensga, tava aquecidinho da solo que o coreana, tá ligado? Pouca coisa, pouca pressão. Agora já é um croc quatro anos aqui no Brasil. Já come feijoada e, pô, nem deve sentir dor de barriga mais depois. Nem fica cheio, nem fica com sono depois da feijoada, tá ligado? Beleza. É um croc mais abrasileirado já, né? Mas o Whey também não pode ter dado uma... Porra, Bruce. É o croc 2020, né? Naquela época o Ty era o rei do top, pô. Tem que ver agora, caralho. Caralho, calma aí. O Ty tá tomando ainda. Galera, eu fui começar uma discussão e os caras me deu três socos na boca. O Eric Cat e o Bruce já começaram a cair na porrada. Foi mal, Taisão. O Ty tá tomando, tadinho. My bad, mano. É por isso que não é bom levantar a discussão, tá vendo? Parabéns, Taisão. Acabou com a transmissão. A próxima vez, a próxima vez, ó, Carlos, eu só vou sorrir e acenar, velho. Ó, olha só um dado que o cara trouxe aqui no chat, ó. Diana tem 41% de um hate no mundo. Mano, que boneco ruim. Ué, velho, tem 40% dos caras que ganham, pô. Mas então, o Whey, ele pode ter ficado meio chumbadinho naquela RNG também, tá ligado? Ah, você deve ter dado a tiltada. Então, tipo... Eu acho ele insano, eu acho ele muito bom. Eu acho ele insano de Lee Sin, de carry, eu achava. Só que... Nossa, vai dar muito medo disso, rapaz, tio. Olha o Flanco. Calma. Olha o One. Ele tem a mira ali no Jack Love. E morreu, e morreu, e morreu. Não, todo mundo mais que mandou Elk, ele é eliminado. Meu Deus, meu Deus. Não, caralho, se não fosse o Kork... Cara, se não o Kork vai trazer de rodo, sim. O Kork vai trazer de rodo, sim. Sim. Será ruim demais, velho. É, e a sorte da B. Olha, tá igual tendo aí. Não nasceu ainda, né? O gol ficou ívim, tá, mano? É, é uma ideia dessa. Ô, mas o Kork 7 barra 0 aqui só não acabou o jogo, família? 3-3, hein? Não, cara, de novo. Acaba quando termina. É. Tintarem de novo aí, pô. Eu estou com medo, velho. Tava acabado até essa gente aí do WTP. Meu Deus, vou tirar a camisa Bilibili, velho. Ele já voltou. Como era a história aqui no Zika? Aí a Zika, a Zika. Caralho, maluco, eu acho isso muito engraçado na nossa mente, né, velho? Como é que você pode imaginar que se você botar ou tirar a porra da camisa aí e vai interferindo com o que os caras estão fazendo lá, velho? Ai, mas, mano... Para, cara. É muito caro do anismo essa porra, velho. Não, é superstição, pô. Então, mas é meu ponto. Tá sendo negacionista, Gruntar. Pô, fala sério. É óbvio que o EricCad tem poder e sobrenaturado. Mas a terra não é plana. Já voltei com o Bruce falando essa, já? Parei, parei, parei. Perfeito borboleta. Que é top esportes, porra. Não. O Nuno tá falando que é piada, mas não é não, cara. A galera acredita. Aquela afas ali que o cara falou é muito forte, velho, o Bruce. Os caras julgam Signo e acreditam em Zika. Isso é foda mesmo, velho. Ah, então. Isso é foda mesmo, velho. Não, o Eric Gap colocou a camisa da Ateza agora. Por que você não faz isso no Galo contra Cruzeiro? Só vi as camisas de time grande. Você botou a camisa da Ateza e você vai falar que a Bilibili agora vai virar porque você botou a camisa da Ateza. Virar não. Finalizar. Vai ver como é que a próxima fight... Já deu tese, vou perguntar. Já deu tese. É, deu tese, galera. Deu tese. Eu não quero comprar o desafio contra o Universo. Olha só essa chegada. Eles tentam matar o... Pelo time do Jack Love. Garante a eliminação lá de trás. Chegou o Knight. Quer cobrar. Meio que vai sendo explodido. Já foi detonado. 369. Tenta vazar, mas o Tuiuiu deu visão dele. O Alco tá em cima. Essa fechada não pega mais. Achei que a merda ia... Olha aí, olha aí. A Real tentando perder o jogo dele. Ah, mano. Então... O jogo tá ganho. A Real já fez duas merdas seguidas. O boneco é demoníaco, velho. Tuiuiu. Tuiuiu é o E da Ashe? Toda hora eu troco o nome do passarinho, pô. O que é um Tuiuiu? É um pássaro, pô. É um pássaro. Que pássaro? É o Tuiuiu? Põe no Google aí pra tu ver, cara. Não, era pra vocês falarem outra coisa. Aquele pássaro... É... Aquele pássaro do Pantanal. Ah, pô. É do pássaro. É a Graúna. Eu tenho que falar a Graúna. Eu tô devendo a hora. Pô, você pode... Você pode ter que falar o Jabiru. Porque Jabiru também é Tuiuiu. Jabiru? Não, o Jabiru não é aquele... Aquele rato, mano. Não, o Jabiru é o... É o nome científico do Tuiuiu. Vério? Claro, cara. Tem que olhar, cara. Galera, a transmissão tá muito otimível, velho. Tem muito conhecimento aqui pra eu poder absorver, velho. Calma, galera. Calma. É Jabiru, não é Jabiru. Não, é Jabiru. Eu não falei que é um nome conhecido. É um nome científico. Ah, sim. Calma, galera. Calma, calma, galera. Calma, galera. Vocês são amigos, galera. Não precisa me xingar, Gruta. Calma, não precisa me xingar. Não precisa falar que eu sou horrível. Calma, Gruta. Fica tranquilo, Tazão. Fica tranquilo. Olha a fight, Gruta. Narra, seu vagabundo. Tá aí, o Meiko tomou aquele balaço. Ele vai segurando, fazendo a linha de frente. Mas chega o Bim por trás. É muito perigoso essa chegada do Renécto. Olha o Wei. Veio no flash. Travou o Meiko. Lá de trás tem o ultimate do Jack and Love. Derreteu a vida da Bili Bili. Meu Deus, meu Deus. O senhor obriga a recuar. Tá voltando a galera da Taze e voltando muito forte. E o geral e a Taze. Tem todo o Rio pra eles. Galera. Volta com a camisa, Arikete. Volta, volta. É. O Arikete tá dando sorte. Não tá dando usar não, pô. Não, Arikete, tira essa camisa da sua fedorenta aí. Tá ficando estranho, hein, guys. Caralho, mas aí o TNMF é muito roubado. Foda-se, falei. Pô, o Kork nem jogou a fight, velho. O mais forte do time nem jogou a fight. Eles jogaram mal demais também, que é isso, velho. Quiseram mais... Pô, já tinha tirado de Dalistar, era só fazer o Drake. O Bruce, será que esse jogo acaba em seis minutos que eu tenho que sair? Como assim tu tem que sair? Depende, cara. Se tiver mais uma fight aí, galera. Aí talvez não, mas... Calma, o Night. Olha o Night, guys. Tem engage no Night? Não tem que sair. Aí, calma, aí, calma. Muito baixa. Meio que joga ele pra fora, garante o barão. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não, travou todo mundo na top. O time da Bilibili tenta cobrar esse barão. Por enquanto eles levaram o som a mate, mas o One morreu. Olha essa flecha. Flecha, flecha. E acabou a narração. Silêncio, velho. Que silêncio. A gente tinha caído, pô. A gente tinha caído, pô. Acabou a narração. Tem muita gente. Tem muita gente na live. Eu fico sem graça, cara. Não, aqui a gente só tá complementando o seu trabalho, mano. Já que o Love morreu. Não foi assim, claro. Calma. Como tava o jogo. Ué, exatamente. As circunstâncias que tava o jogo. Boonight pegou dois neutralizados, tá ligado? Bota a camisa ou tira a camisa? Mano, o Eric Cat vai ficar careca daqui a pouco. Eric Cat, tira a camiseta. Fica sem camisa. Tira essa porra logo aí, Eric Cat. Vai ficar careca, mano. Meu Deus, mano. É, tem que testar. Botou, deu certo. Agora tira um braço pra ver o que vai dar. O Will errou o combo na MF com ela lutada? Lutando? Ele tava sem o quê? Não, relaxa, Will. É mó bom de carry, Eric Cat. Ah, ele é mó bom de carry, ô... Relaxa, mano. Não, de carry eu tô falando, pô, de Lissin, Viego. Tem que mandar aquele meme lá pra Eric Cat, ô Bruce. Sai daí, seu velho. Isso aí é o micro-ondas, porra. Tá falando aí que o Will... É, então, o cara tá em 2021, campeão da MSI, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Ó o Will, ó o Will comendo a porrada. Hum, brilhou. Beleza. Beleza. Bim, 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 bim. Bim, stunou. Aí, meu Deus. Deu bom, deu bom, deu bom. Retrolo muito, mano. Retrolo demais mesmo, velho. É sim, é sim. É retro, sabe? Tem sim, tem sim. Eu acho. Ah, não, era... Não, não, não. Tá muito longe a Wave. São Wave, mestre jogando. Tinha uma Wave perto, mas era só ping. Cara, o quão forte esse corte é uma brincadeira, cara. Vai levar até dois só, eu acho. É, vai ser até dois e... Não, calma, se fosse você de corte, tu dava penta, eu acho. Não, não. Dá, dá, dá. Se eu ia flashar esse engage do bacon velho aí... Ah, com certeza. Cara, todo mundo vai ter flash pro próximo Drake, né? Ô Taizão, ô Taizão. Ano que vem, Croc sai da Loud. E só uma pessoa pode salvar a Loud, que o nome dele é Detai na Jungle. Você aceita esse desafio em jogar com o robô novamente? Que é melhor não, hein, Brucer. Não, né? Tá. Acho que melhor não, acho que melhor não. Evita, né, Doug? Nem pagar uma grana. Vai ser o Bertite Jungle. Tem caro mês ali, ó. Detai. Bertite Jungle de Amombo. Não dá, né, guys? Só pros antigos. Não dá, né, velho? Não dá. Porra. É fora o... O Brucer pesou o clima. O Brucer pesou o clima, velho. Vai, 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 vai. Ó, um minuto agora pro Drake, hein, família? Mas tá bom, guys. Pelo valor certo, eu jogo. Pelo valor certo, eu jogo. Vamos que vão! Vamos que vão! Eu faço... Eu faço bem. Calma, calma, Loud. O pai tá chegando. Não temo. Não temo. O pai tá chegando. Nesse momento, o Loudete acordando e pensando Meu Deus, tive um pesadelo. O Ty voltava pra Loud. É a fim de Lee Sin locado, Carlos. Lee Sin locado. Entrando no Hill. Lee Sin locado entrando no Hill. Lee Sin não joga fight. Lee Sin era o Ty. Lee Sin não joga fight. Lee Sin não joga fight. O Lee Sin era eu. Fazendo os Krugs. Tá ligado que o Dudz até hoje tem dia que ele acorda assim O Lee Sin não joga fight. Tá ligado? Pesadelo assim. Ele morri, morri. Ai, mano, era sonho, velho. Pior que tem isso pra caralho, velho. É a luta do jogo, hein? É agora, família. É a luta do jogo, hein? Até estar no... Já vai estourando tudo pra cima do Meiko. Não é o melhor alvo. Foi ótimo, foi ótimo. Gastou o ultimate do Alistar. Ele vai virar papel agora pra próxima luta. O Lee fica ali. Tenta castigar. O On faz a entrada. A Tess tenta chegar na visão. Mas o dragão já foi iniciado. Bilibili tá querendo fazer essa alma. Vamos ver se eles conseguem. Tá focando. Já tá na menos da vida. Pega aí a alma. Fora a luta. A Tess consegue um bom Wiggins e vai desaparecendo todo mundo da Bilibili. Ainda que o do Night. Ainda que o do Night vem cobrando. E a K-Love saiu do tiro. Acabou, acabou. Caralho. Caralho, você jogou muito. Mano. Ele joga muito. É o TP do Thay, mano. O Thay tá na transmissão, caralho. Ele tá fazendo jus aí, mano. Olha o Thayzão. Vamos fazer um combinado. Ô Nicolau, no meu contrato, bota assim. Cada vez que alguém me ofender, aumenta a mil do meu salário. Nesse momento, eu estaria ganhando 2 bilhões de reais, velho. Porra, você entra no cenário de Lego Fletchers, né, velho? Caralho. Que alto nível, não, família? É só... Alto nível. Só queria chamar a atenção que... Até os caras que perdeu, jogou muito, pô. Seis minutos? O Ericat trocou a camisa, o jogo voltou pra Bilibili, tá? O Ericat trocou a camisa, o jogo voltou pra Bilibili. Cara, que fight foi essa, mano? Parecia que ia dar muito ruim o Night. Mano, eu achei que tinha acabado o Caos. Eu achei que tinha acabado na hora que o Jack Lowe tomou em casa, velho. Ericat, eu pensei que tinha acabado, porque eu pensei que o primeiro que morreu era o Quark, mas era a MF. A MF last. Nossa, era o Quark. Mas, calma, guys, um silêncio que eu tenho que fazer um comunicado. Eu vou sair rapidinho, Fábio. Guys, vocês estão ouvindo o Brucer? Eu não estou escutando o Brucer, guys. Quanto é que foi a série? Alguém me fala? Caos, fala pra mim, quanto que foi a série? 3x1. Bilibili Jogos. E o que eu falei às 7 da manhã? 3x1. Bilibili Jogos. Obrigado, galera. Com isso, eu me despeço que eu tenho que ir no veterinário levar meu gato que está doente. Ei, ei, ei. Calma aí. Vai despedir não, teu vagabundo. Você vai trabalhar. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. O Nicoloff liberou. O Nicoloff liberou. O Nicoloff liberou. O Nicoloff liberou o quê? O seu vagabundo. O Nicoloff liberou. Tu vai ficar até o final, senão não vai ganhar salário. Você é inimigo dos animais? É isso, Bruce? Você quer que o meu gato fique sofrendo? Vou jogar isso no Twitter, tá, Bruce? Não foi my bad. Não, pode ir. Tá liberado. Tem um vídeo pra você ver? Qual vídeo? Cadê o vídeo?